Eu sei que muitos de vocês já se perguntaram como fazer para distrair um Beagle dentro do apartamento. Tenho para dizer para vocês que a resposta está nesse vídeo que começa agora. Não, você não precisa se fantasiar todo dia, todo dia para o Beagle vir brincar com você ou ele se distrair. Isso é um mito. O que na verdade você precisa é manter o Beagle ocupado. E como é que você vai manter o Beagle ocupado? Uma dica muito boa na qual eu investi milhões e milhões de reais, né Benjamin? Não, eu investi quase nada. É ter uma caixa de brinquedos como essa. Uma caixa de brinquedos com vários brinquedos que o Beagle gosta. Desde esses ursinhos que ele adora comer e apertar, até as coisas que mais tem o seu cheiro dentro da casa. Tipo essa meia aqui que faz uma cara que já está dentro dessa caixa. É, o macaco, bichinhos, mais bichinhos. Nem tem mais apito nisso aqui, né Benjamin? Bola com corda, cordas. Enfim, uma caixa de brinquedos como essa daqui. E o que é o bacana de uma caixa? Toda vez que o seu cachorro for brincar e tudo mais, pega o brinquedo dele e guarda dentro da caixa. Mostra pra ele que você está guardando o brinquedo dentro da caixa. Ó, que nem agora. Ele subiu aqui, ó, atrás de um brinquedo. E o que você precisa, ó, mostra que você guarda os brinquedos dentro da caixa. Quer ver? Todos eles. Assim ele vai reconhecer que essa é a caixa dele de brinquedos. Benjamin levou em torno de uns 15 a 20 dias, mais ou menos, não contei muito bem, pra assimilar que essa caixa aqui contém os brinquedos dele. O resultado disso, antes de você sair de casa, deixe alguns petiscos dentro da caixa no meio dos brinquedos. O Beagle vai sentir o cheiro e ele vai se enterter procurando esses petiscos. É muito bacana, porque quando eu chego em casa os brinquedos estão todos espalhados. É mais ou menos criança quando gosta de brincar, né? Mas é uma dica muito importante e muito legal pra você distrair e enterter, ou melhor, divertir o seu Beagle quando você tiver que dar aquela saídinha, ou até mesmo quando ele ficar em casa sozinho. E eles adoram essa caixa. Ah, é muito importante, hein? Mantenha sempre nova a coleção de brinquedos dele, tá? Você não precisa ficar comprando toda hora brinquedos. Mas, deu esse brinquedo aqui, esconde em outro lugar e só coloca na caixa depois de uns 10 dias. Ele vai achar que o brinquedo é novo. Como essa girafinha aqui, ó, que eu coloquei hoje, de volta pra caixa dele. Tá bom? Beleza? Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem o like aqui, divulguem esse vídeo e até uma próxima. Valeu! Tchau!